O Japão, pra você pegar uma peça de cana de poeta. Aê, môé! Ó, ó, que todo isso? Garantido, hein? Garantido. Agora vamos ver, hein? Aí só faltou falar... A minha foi lá no peito. É 10 poeta, né? É fogo, é fogo. É fogo, é fogo. É fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo. É aquela agitinha básica que vai abaixar. Salve, ó, esquece de fazer o meu. Aí, aí. Não, perdeu aqui. Não, não, não. Vai. Aí já tá bom, já. Vai inclinar tudo. Você quer pra baixar primeiro, eu disse. Primeiro tem que abaixar tudo. Só pra alinhar ela. Agora é baixar a marca. Agora é baixar a turma. Baixa, menina. Baixa. Agora anda com a máquina mais um pouquinho pra frente. Sobe um pouquinho, hein? Mais um pouquinho pra frente. Vai. Tem que subir um pouquinho. Tem que subir um pouquinho. Tem que subir um pouquinho. Aê. Tem que subir aí. Eu não sei aí. Aí você vai... Vai tirar aquela correnta do japonês. Sobe tudo. E a marca tudo uma vez. Bem por aquele macarral que nem a pessoa. Na hora que tiver descendo, você acelera. Na hora que tiver descendo, você acelera. Vai, acelera. Na hora que tiver descendo, você acelera pra ele mais rápido. Aê. 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 Aê.